Faz 20 dias que a Pâmela encontrou a duquesa perdida no condomínio onde ela mora, no Jardim Paraty. Aí a minha filha, mãe, pega, pega. Como eu já tinha perdido um cachorro, tinha pouco tempo, eu não queria pegar, para não se apegar. Aí eu fui e trouxe ela para casa, mas aí eu coloquei no Facebook, coloquei no Instagram, coloquei no outro jornal, coloquei em tudo. Não apareceu dano. Dias depois de ser acolhida na casa da Pâmela, a duquesa saiu em disparada e acabou sendo atropelada. Ela estava brincando, eu soltei ela e falei, vai. Aí eu falei, vai, veio um carro e atropelou ela. Duquesa teve um dedo da patinha esmagado. Com a ajuda de amigos, Pâmela conseguiu pagar parte das despesas. Ela ainda deve 700 reais na clínica veterinária. A Pâmela até gostaria, mas ela não tem condições de ficar com a duquesa, porque é um animal de grande porte que ainda deve crescer e a casa não tem quintal. Como ela já fez de tudo para encontrar o dono e até agora ninguém apareceu, além de ajuda para pagar as despesas na clínica veterinária, a Pâmela precisa encontrar um lar amoroso para a duquesa. Ela brinca, ela não é braba, ela dá para cuidar o quintal super bem. Eu preciso de um lar para ela e ver o que pode fazer. Ou o dono aparecer para resgatar ela. A gente já tem um carinho grande por ela. Só de levar ela, minha filha já chora. Aí eu falei para a senhora, mas vamos ver. Eu queria que fosse um lar e alguém que desse amor e carinho para ela, porque ela é bem carinhosa. Ela gosta de criança, os outros cachorros ela se dá bem, eu não posso mesmo ficar com ela. Se eu pudesse, ela ia ficar, mas não posso.